o salve galera do agro tamo de volta para mais um vídeo hoje a gente vai tá fazendo silage para o vizinho vizinho chamou noi para tá indo colher lá né e vamos começar agora de manhã já revisei o trator a siladeira e a carreta tudo revisadinho então vamos lá partiu para ir lá na sede do lá na roça do vizinho beleza vamos tá indo lá tá tão aqui no sítio pelas águas a tratorzão 4275 ó vai embora é começar de manhãzinha já seis e pouquinho sete e pouquinho da manhã já vamos começar a fazer a da silagem para o vizinho né e entra aqui e ali ó o trator do vizinho 4275 só não é cabinado beleza tá chegando aqui é a roça do vizinho e não chegou isso tem que dar é que eu achei que ia dar para mim entrar aqui não dá certo não eu vou dar uma resinha mas aí vocês gostar do vocês estão gostando da série e da like e se inscrevam não vocês tá mas vocês curtir aí a série da like e se inscrevam no canal então tá começando tá começando tá tá deixa eu dar uma resinha beleza beleza tá tá pegando aqui ó e já vão começar Começar a lida da selagem Começar a saiadiza também Uma beleza Aqui é um morro Vai tudo morro Aí já complica um pouquinho pra tá colhendo Mas beleza, então E aí aqui, né Beleza, então Mãe já começou a saia mesmo, hein Tomar banho Não pode ir muito rápido, senão dá Quebrar as travas da máquina A seladeira aí A seladeira não aguenta, né O milho tá pesado Vem aqui mais devagarzinho Tá, deixa eu tá virando A vizinha plantando o campo inteiro Até porque, ó Tem essa coisa aqui de cavalo Porque ele tem outro campo Porque daí Só que daí o milho já tá seco Mas daí ele falou pra nós vir Colher essa parte aqui, né Porque tá com o milho mais verde Pra não ter chance do milho já secar, né Agora assim tá o outro lá Porque tava, tipo, muito seco Completamente seco Que choveu, né Não tava conseguindo colher Mas beleza Vamos lá Uma seis, um bruto Quatro, dois, sete, cinco Ó, buraco Passar mais devagar no buraco Ah, beleza Dá uma rezinha aqui O vizinho passou fertilizante Aí ano que deu A roça dele é perto de um rio Não, perto de um rio Aí Aí, né Ó Riozão Se vocês gostarem da série aí Não, like aí Se inscrevam aí no canal Puta, fortalecendo o canal Passar devagar Uma volta já quase enche a carreta Vocês veem Esse milho tá rendendo, hein Uma volta quase encheu a carreta Saindo e agorizar Tá fazendo esse like Aqui Mas se vocês Tá beleza Então, agorizar Vou tá encerrando o vídeo Por aqui Beleza Se vocês gostarem do vídeo Dá um like aí Se inscrevam no canal Ativa o sininho de notificação Se tiver gostando da série Faz isso aí também Valeu Falou Tchau Tchau